Ninguém consegue mais viver a mentira e não sabe mais O que fazer no meio dessa confusão que só nos leva agora? Quem são vocês no futuro da ação? 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 Você vê na TV É tudo o que você vê na TV É tudo o que você vê na TV Não sou Não acredito que não Vejo sempre o seu coração Tudo agora está em suas mãos Desde o céu, desde o seu coração Tudo agora está em suas mãos Eu sou vocês, tudo e toda a nação Eu sou vocês, quem é a sua opressão Eu sou vocês, tudo e toda a nação Eu sou vocês, quem é a sua opressão Eu sou vocês, quem é a sua opressão Tudo você vê na TV Tudo o que você vê Na TV é tudo o que você vê Na TV é tudo o que você vê Na TV é ilusão Não acredite não É ilusão Não acredite não Eu sou vocês, quem é a sua opressão Eu sou você, quem é a sua opressão Eu sou você, quem é a sua opressão Eu sou você, quem é a sua opressão